Olá meus amigos, aqui quem vos fala é o Japa e seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui de X4 Foundations no canal. Bom, eu já tinha gravado um vídeo e ia postar um vídeo de dicas, mas o vídeo ficou, além de muito longo, não ficou da forma como eu queria. Então, eu vou jogar normalmente como se fosse uma gameplay normal, que se alguém precisar de dica ou alguma coisa, instrução, eu vou... Tá, eu vou escolher essa aqui mesmo só pra parar de falar o boneco. Não, eu vou desativar o som. Tá, beleza. Se alguém, no caso, precisar de ajuda com alguma coisa, alguma dúvida, eu vou estar à disposição pra responder nos comentários ou em vídeo. Eu posso fazer um vídeo ajudando quem tem dificuldades aí pra começar no jogo. Eu não sou nenhum expert nesse jogo, mas... Eu tô dando o meu melhor pra ser um bom player aí nesse jogo. Que eu não tenho conta também. Eu não tenho jogo, né? Não tenho condições de comprar, mas... Não estou incentivando a pirataria, mas... Quem não pode, né? Eu também aconselho que quem tem condições aí compre o jogo pra ajudar os desenvolvedores. Porque um jogo desse dá muito trabalho. É um jogo de simulação espacial, de guerra espacial e gerenciamento. Que tem muito gerenciamento. Chega numa parte do jogo que... Você pode ficar só gerenciando as suas frotas. Mas o legal mesmo é jogar, né? Eu não curto muito gerenciamento, então... Eu sou uma pessoa que joga bastante. Ao invés de ficar gerenciando. Porque gerenciamento não é um jogo que eu curto. Eu escolhi o padrão ali, de início. Que começa com 10 mil de crédito e... E começa com uma nave. Uma nave bem simples. Com apenas um... Um canhão laser. Mas já é o suficiente pra começar no jogo. Então já estamos aí com 2 minutos de vídeo. E demora bastante na minha máquina. Porque o meu computador não é bom. O meu computador é bem fraquinho. Na verdade, processador e memória são bons. Mas... O que acaba com... Com desempenho... É a placa de vídeo. E parece que esse jogo não é... Bem otimizado. Tô jogando ele na versão 2.60. Tem a 3.0 beta, mas... Dizem que tem muito bug. Então eu preferi ficar na 2.60. E... Que mais que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar. Bom, eu vou tá dando umas dicas aí. Pelo menos no comecinho aqui. Como pegar a primeira missão. Vamos lá. 99%. O jogo é bem mal otimizado. Mas... Tudo bem. A gente começa aqui, né? Vou dar um shift D pra entrar direto na nave. Vou subir na nave. Já posso... Ligar o som de volta do... Tá. Aqui eu vou colocar pra desatracar. Vou dar um shift espaço. Pra controlar a nave com o mouse. Vou sair aqui fora rapidão. Desculpa pelo lag aí. É que... Infelizmente... É assim mesmo. E pode ver que a minha placa de vídeo ali tá usando 30%. 30% no máximo. Tá, beleza. Aqui pra pegar a primeira missão. Aperta shift 2. O que que a gente vai fazer? A gente vai procurar em volta dessa primeira estação. Seria isso aqui, ó. Isso aqui é uma frequência de rádio. Alguém tá pedindo ajuda pra fazer uma missão ou algo do tipo. É só chegar bem perto. Um minuto, por favor. Essa é a primeira missão e seria considerada uma missão principal. Apesar do jogo não ter... Dizem que não tem missões principais. Ele é focado em fazer missões... É... De acordo com o seu gosto. Fazer as missões que você quer, no caso. Mas... Eu considero isso... Uma entrada pra uma facção... Uma missão principal. Então... Esse aqui é o embalo que você vai tomar pra entrar numa facção. Tá, quem são eles? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Vou perguntar do que ela precisa. Ela vai me pedir pra... Inspecionar uma fenda, se eu não me engano. Da hora se aproxima, minha pesquisa dará frutos ao meu objetivo. E meu objetivo será realizado. Estou à procura de um assistente, ou melhor, um parceiro, para me ajudar na minha tarefa. Pois meus atuais anfitriões, infelizmente, não estão dispostos a me ajudar em qualquer área que não os ajude diretamente. Muito compreensível, eu discordo. Se você está lendo esta mensagem, significa que você foi selecionado. Emocionante, não é? Se você seguir as instruções, estará experimentando ciência antes de se dar conta. Beleza, desculpa aí pela gagueira. Eu tenho que atracar na estação, procurar uma unidade de interface, que vai estar provavelmente embaixo de um banco. Vou voar para a área científica e trabalho da vida. Lá, eu acho que é uma fenda, a gente tem que entrar na fenda e a gente vai ser jogado para outro sistema. Então, ela pede para atracar, vou dar um shift D, para pedir para atracar, que é o comando... Deixa eu ver onde é que está, tá, beleza. Vamos ali, atracar. Então, permite o Dokar. O Dokking, vamos fazer o Dokking então. Tá, estamos do Kado, agora vamos ter que sair da nave. É Ctrl D para sair da nave. Beleza, pressionar o W duas vezes a gente corre. Deixa eu ver, eu acho que é aqui mesmo. Nossa, é lá embaixo. Como é que desce lá, vamos ver por onde que desce. Espero que tenha uma escada aqui na frente. Ah não, tem um elevador aqui, pelo menos. Vamos lá. Nossa, é muito longe, cara. É muito gigante. Quando está na nave, não parece ser tão grande quanto é quando a gente está a pé. É muito louco. Aqui roda, quando eu estou docado, roda 25 fps. Porque eu estou gravando, mas... Quando eu não estou gravando, roda 50. Tá, vamos ali pegar a unidade de interface. Sim. Sim. Tá, embaixo do banco aqui. Ah, em cima. Caixa pequena. A unidade de interface. Itens no inventário são pequenos, você carrega com você. Ok, tem que dar um shift D. Para entrar na nave e desatracar. Shift Enter. Entra no modo de voo. Com o mouse, né? Para, Fred. Tá, eu estava lendo ali e deixei aqui quieto aqui para você. Para vocês também conseguirem ler. Eu dei um shift 1 para ele entrar no modo de viagem, que ele atinge super velocidade, mas te deixa sem mobilidade, né? Fica mais difícil de se movimentar, né? Fica mais difícil de se movimentar. Beleza. Vamos lá. A gente vai ter um shift 1 para a nave. A gente vai ter um shift A ativo piloto automático. E quando chegar perto lá, ele vai parar sozinho a nave. Quando tiver cerca de 10 quilômetros de distância. Deixa eu abrir aqui o mapa. Vamos ver aqui a área científica. Isso aqui é uma anomalia. Que a gente vai ter que investigar a anomalia. Tem uma nave inimiga aqui. Essa nave aqui no começo para matar, mano, é muito difícil. Então não tenta. Esse Kaak aqui. Kaak, sei lá se é assim que pronuncia. É uma das facções inimigas aí permanente. Sempre vai ser inimiga. Pelo menos até onde eu sei, elas vão ser sempre inimigas. Até onde eu joguei, né? Tá, o examinador de longo alcance é o shift 3. Eu vou apertar backspace aqui, o botão de apagar. E vou apertar shift 3. Segurar o R por 2 segundos para fazer a verificação da anomalia. Da anomalia não, ele faz uma varredura em volta. Ó, a anomalia tá lá embaixo. Eu vou deixar um sinalizador aqui. Porque a gente vai ter que pular dentro da anomalia. A anomalia tira a estabilidade da nave. Ela desativa o estabilizador automático. Então aperta enter. Vai em aplicar civil. E coloca aqui um sinalizador de navegação ou um satélite, né? Tanto faz. Ele vai marcar o mapa de qualquer forma. Tá, deixei o sinalizador aqui. Agora, deixa eu dar um shift e ir aqui. Não, é mapa. Mapa. Oh, diz grama. Eu vou em mapa. Eu vou aqui em propriedades controladas. Utilizáveis. Aí aqui eu vou em informações e vou colocar o nome de anomalia. Anomalia da missão. Dá um enter pronto. Aqui já tá dizendo que é a anomalia. Eu vou tentar em alta velocidade aqui entrar dentro da anomalia. A gente vai ser teletransportado pra outra parte do sistema. Aí deu certo. Tá me ouvindo? Eu precisei de um tempo pra realizar a frequência. E alinhar. Eu preciso de um tempo pra fazer um tempo pra realizar a frequência. Tá, ela disse que quer me levar pra uma área especial Eu vou ver se a anomalia tá aqui perto Dando shift 3 Boa, a anomalia sumiu Beleza, é como se fosse um buraco negro Só que ela me jogou pra outro lugar do sistema, né Pra outro sistema Então, só que ela some, no caso, né Ela sumiu aqui, eu não tenho acesso mais a essa anomalia Vamos ver aqui em que lugar do sistema a gente parou A gente parou no lado, praticamente Não sei se pra todo mundo que pegar a primeira missão ali vai pro mesmo lugar Dizem que é aleatório, então Eu não tenho informação de se é ou não é Porque eu não me lembro quando eu fiz a primeira vez se eu fui parar aqui Porque eu já tenho muita parte do mapa liberado, então Ixi Eu acho que eu não me lembro quando eu fiz a primeira missão ali vai pro mesmo E aí Amém. Tá, a gente ganhou aí já R$35.000, não, R$25.000. Tá, é pra mim implantar um satélite aqui. Um satélite e uma sonda, pra ver os recursos. É bem precisa. Tá, dá um enter. Eu vou colocar aqui um satélite e uma sonda de recursos. Tá, a sonda de recursos basicamente faz uma varredura no local. Deixa eu ver se eu tô aqui. E mostra os minérios e recursos que tem aqui à nossa volta. O satélite, quando alguém da nossa frota tá perto, ele dá o direito da gente supervisionar a nossa frota ou nossas naves. E a gente consegue ver elas de fora. Vou dar um exemplo aqui. Ah, não tem como. Acho que tem, peraí, deixa eu ver. Aqui ó, visão externa. Aí a gente vê como se a gente estivesse vendo a nossa nave. Claro que não dá pra controlar, mas a gente pode visualizar a nossa nave. Um problema é esse inimigo que tem ali. Eu acho que ele tá lutando com alguém, mas se ele vir na minha direção eu tô morto. É, ele tá vindo pra cá. Isso é um problema. Eu vou colocar bem rápido e sair daqui. Deixa eu ver aqui, cento e poucos metros. Eu vou botar bem preciso pra não... Pra não ter problema depois. Tem uma piscando lá embaixo. Lá é a nossa sonda de recurso. Ou o nosso satélite, mas provavelmente seja os dois. Aqui pediu pra botar um satélite e uma sonda de recurso. Eu vou botar um atalto com a minha Cristã Mestre. A galera entrela. Tá, a gente recebeu 200 mil Tem que comprar 3 células antimatéria numa loja, numa fábrica de células antimatéria Deixa eu explicar aqui pra vocês Provavelmente a gente vai ter que suicidar um piloto, um capitão Então a gente vai designar uma área pra esse capitão e a nave vai ser destruída Mas a fábrica mais próxima é a TEL, fábrica de células antimatéria, grande intercâmbio Essa missão eu só fui até essa parte Eu comecei a fazer missões secundárias, então em um próximo vídeo eu continuo essa missão com vocês Tem que criar uma nave, mais ou menos uns 200 mil que a gente tem que comprar o casco Que vai dar uns 100 mil mais ou menos Comprar 6, 3 células antimatéria e implantar na nave Então eu não vou prosseguir mais aqui Até porque eu já tá com 25 minutos de vídeo Bom, espero que tenham pegado alguma coisa até aqui Desculpa aí se foi muita enrolação Se quiser dar dica aí nos comentários Se eu posso deixar rolar as falas dos NPCs Ou tirar aí logo ou diretamente ao ponto Porque quem tiver vendo esse vídeo provavelmente vai querer fazer Então é muita enrolação pra quem quer ir direto ao ponto Que quer aprender alguma coisa Esse vídeo não é justamente pra ensinar ninguém Mas dá dica pra quem precisa também Mas o meu objetivo era fazer apenas gameplay Porque quando... Eu vou fugir daqui Porque quando eu fiz o primeiro vídeo Eu não fiquei satisfeito com o final do meu vídeo, sabe? Com a proposta que eu passei Da forma que ficou Ficou um vídeo muito longo E... Muito complexo Digamos que ficou muito complexo Algumas coisas eu não consegui explicar direito Então eu não fiquei satisfeito comigo mesmo vendo, entendeu? Aqui eu acho que tem uma anomalia É, tem uma anomalia aqui, ó E já vou deixar marcado aqui Mas eu espero que tenham gostado do vídeo Se gostou aí Se quiser ajudar na divulgação Deixa um like aí Compartilha se possível também Então eu não vou prestar atenção no que essa doida tá falando Então eu vou colocar mais uma sonda de recurso aqui E... É isso Espero que tenham gostado do vídeo Valeu E... Até a próxima Fui E aí Obrigado.